É viradouro, liberdade, 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 liberdade pro kit Esse é o bonde do G É viradouro, é o bonde do kit Mano, kit que inventou, tu sabe que esse é foda Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Que te vengou, te lançou, ele dança toda hora Bota o meio, ó pra pro alto e vai girando toda hora Vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem dançando, te solta toda hora O mano que te inventou, tu sabe que esse é foda Vem, vem dançando, revirador, revirador Vem, vem, vem dançando, revirador, revirador Bota as duas mãos pra frente e vai girando toda hora Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, vem, vem dançando no passinho do ebola Vem, gatinha linda, com esse corfinho de mola Vem, gatinha linda, com esse corfinho de mola Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando o passinho do ebola Vem, vem dançando o passinho do ebola Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você Esse é o bonde do G Esse é o bonde do G É o bonde do KIT, bonde do KIT, bonde do KIT, bonde do KIT Mano, o KIT que inventou, tu sabe que esse é foda Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando, vem, vem, vem dançando Vem no passinho do rebola Vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, vem, vem dançando no passinho do rebola KIT, bonde do KIT lançou, ele dança toda hora Bota o meio, ó, tá pro alto e vai girando toda hora Vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, vem dançando, o sol tá toda hora Mano, o KIT que inventou, tu sabe que esse é foda Vem, vem dançando, vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando, vem, 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 vem Bota as duas mãos pra frente e vai girando toda hora Vem, vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, vem, vem dançando no passinho do rebola Vem, gatinha linda, com esse corpinho de mola Vem, gatinha linda, com esse corpinho de mola Vem, 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 vem dançando Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Vem, vem dançando o passinho do rebola Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Vem, vem, vem dançando o passinho do rebola Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você Esse é o DJ Juli, tá tocando pra você A CIDADE NO BRASIL